Onde tem play, olha nós aqui novamente no TWR, esse evento que é um marco na história do beat tennis mundial, uma experiência única. Eu fiquei tão empolgado na resenha com a Fernanda que eu esqueci de falar que ela foi a primeira mulher convidada a participar do nosso canal, da nossa resenha e hoje nós somos internacional a partir de agora e não é um internacional qualquer, nós estamos com Nini Valentim, a multicampeã. Obrigada pelo convite, é um prazer. Nini, a gente não tem como te agradecer, as pessoas conhecem a Nini dentro de quadra, cinco títulos dos últimos seis campeonatos, mas eu não posso começar de forma diferente agradecendo a você e a Júlia que as pessoas não conhecem, que não tiveram no The Weekend Experience, não tiveram essa experiência, vocês são muito mais campeãs de vida, de ser humano, muito obrigado pela humildade que vocês trataram todo mundo aqui na casa. Obrigada. Não tem adjetivo, não tem explicação. Obrigada. Como foi que a Nini conheceu o beat tennis? É, eu nasci em Cesena, na Itália, lá na Riviera Romagnola, tem muitas praias e todo mundo joga beach tennis no verão. Eu esquiava porque meu pai era um instrutor de esquí e morava também no Livinho, nas montanhas. Mas depois eu deixei esse esporte porque queria estar mais perto da minha família, da minha mãe, da minha cidade. E aos 11 anos, mais ou menos, comecei a jogar beach tennis no verão. Foi a primeira raquetada e já foi contaminada logo de cara? Sim, amei. Não tem como ser diferente. Mas também jogava vôlei. Mas depois de alguns anos, parei com o vôlei e sou beach tennis. Mas é engraçado, Nini, que pelo menos pra mim, eu não sabia que você tinha começado tão cedo, porque até então não tinha Brasil, vamos dizer assim, no mapa, né? Porque pra muitas pessoas, você começou agora há pouco tempo, na verdade, você estava me contando que antigamente, quando você começou, você nunca tinha vindo pro Brasil, aí você ficou um período sem jogar beach tennis. Sim, a primeira vez no Brasil, pra mim, foi, acho, 2020, 21. Pandemia. Então, sim. E deu sorte que foi justamente na decolagem. É que o beach tennis na Itália era grande, porque muitas pessoas jogavam. E foi lá que começou. Sim, lá começou, lá nasceu o beach tennis. Mas como o Brasil está crescendo muito, agora esse esporte é de verdade muito grande. Mas anos atrás, eu parei de jogar um pouco a beach tennis para trabalhar também, porque meu pai me ajudava a jogar e a treinar, mas depois que ele faleceu em 2016, eu parei um pouco para ajudar a minha família também, a minha mãe, jogava de vez em quando. Porque não tem como abandonar o beach tennis, eu costumo brincar, Nini, porque eu não conheço nenhum ex-beat tenista. Você para jogar por alguma lesão, por algum profissional que você se mudou, mas você vai chegar numa cidade, você vai tentar levar uma raquete, você vai tentar arrumar alguma coisa para jogar beach tennis. É normal. É normal. É verdade. E hoje você mora no Brasil também, podemos dizer. Agora sim, moramos em Mitu desde janeiro. Aqui é perfeito para a gente, para treinar, jogar torneios. O clima é perfeito, porque é quente, na Itália é frio. Estamos amando. E essa experiência do Brasil é maravilhosa, porque aqui é um país continental, e aqui é um país que não tem a neve, que é um agravante. Eu nunca tive a experiência, eu sei que lá, por mais que tenha aqueles clubes com uma senhora estrutura, aquecimento, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O beach tennis é areia, praia, sol, também vento. Na quadra coberta, a coberta parece um outro esporte. Fica muito mecânico, muito previsível, vamos dizer. É como outros esportes, o beach tennis é especial, porque é assim. A gente não precisa de muito para ser feliz, né? É uma raquete, uma bolinha e a areia da praia. Dá para ver a sua felicidade. Se tiver sol, melhor. A chuva piora, porque a bola está pesada e tal. Não gosto muito da chuva. Mas tem que jogar, se tiver que jogar, vamos jogar. E mesmo vocês sendo hoje a maior dupla do planeta, os números falam por si só, a distância que vocês estão no ranking, tudo isso, na minha opinião, só fez engrandecer o TWE, porque é uma experiência única, porque a gente não sabe como é que vai estar o ranking amanhã. E o ranking hoje, o masculino a gente vê, né? A loucura que está sendo, não estão mais repetindo, acho que só o Barã e o Nikita que ganharam. E vocês estão vindo com uma regularidade que é até, não é normal. A gente quer desfrutar desse momento mágico, porque chegar aqui onde estamos foi um sonho. Eu sempre queria jogar como atleta profissional e quando comecei a jogar beach tennis eu falava sempre, ah, eu quero fazer isso na minha vida. Agora é um prazer estar aqui, jogar, fazer o que eu amo. E ama de verdade, porque a gente percebe o carinho. E o que você me disse dessa experiência do The Week de Xperience? É você poder proporcionar do seu fã jogar com você, jogar contra você e falei com a Fernanda e repito, nenhum profissional, nenhuma pessoa jamais tinha pensado em fazer algo do tipo. Qual o tamanho disso aqui pra você? É, foi uma experiência incrível, porque é a primeira vez, acho que acontece no beach tennis. Foram três dias incríveis de beach tennis, férias também, passeio de barco, trilha. Churrasco. Churrasco na piscina. Cantoria. Sim, cantamos. Foi legal por isso, porque estar com as pessoas é diferente do que fazer uma normal clínica de uma hora. Aqui estamos três dias com as pessoas, falamos, é super lindo. E foi muito intenso, né? Foi muito, esse momento aqui, nós estamos eternizando agora em um podcast, mas eu tenho certeza que na mente de cada um, e de vocês também, nossa, isso aqui nunca mais será esquecido. Nossa, está no coração. Está no coração. Nós só temos a agradecer a você, Nini, até pela oportunidade que está dando ao nosso canal. Agora nós somos internacionais. Antes de finalizar, eu tenho aqui uma camisetinha nossa, né? Vou pedir um autógrafo. Claro. E depois a gente vai fazer um sorteio, vamos tentar fazer alguma coisa. Deixa eu ajudar aqui. Puxa. Puxa. E deixa uma mensagem. Olha aqui, para a galera que está em casa, nos assistindo. Oi, galera. Deixa uma mensagem para o Beach Tennis, para o ser humano, porque o Beach Tennis não é só um jogo, né? Não é muito maior do que a gente pode ver. Sim. Oi, galera. Um beijo para todos. Beach Tennis é isso, é diversão, paixão, amor também. Um beijo. Muito obrigado. Onde tem play internacional, Nini Valentini, fenômeno. Fora da esquadra, muito mais do que dentro da esquadra. Então, você já sabe, no próximo The Weekend Experience, eu não acredito que você vai ficar de fora. Muito obrigado, Nina. Obrigada. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.